Saiba a qualidade do fluido de freio do seu carro, você mesmo, barato pessoal, acabou de chegar pra mim aqui do Mercado Livre a canetinha bem famosa aí que você vê vários mecânicos, várias pessoas utilizando, mas eu vou mostrar pra vocês aqui na prática deixar o link na descrição caso você queira comprar, é muito barato e vale muito a pena pessoal, não bobeia com o fluido de freio que o prejuízo pode ser grande, vamos lá, tá aí a bichinha, dá uma olhada aí, aqui pessoal, ela mede a quantidade a porcentagem de água que tem no fluido de freio, pra quem não sabe o fluido de freio, ele é higroscópico, ou seja, ele absorve umidade com muita facilidade e aí que tá o problema, você precisa saber se seu fluido de freio tá ok ou tá na hora de trocar claro, tem as recomendações no manual de manutenção do seu veículo, geralmente entre 20 e 30 mil quilômetros, 2 ou 3 anos, depende do fabricante mas nada impede de você olhar antes pra ver como é que tá a situação, então como é que é a canetinha? você tira a tampinha dela, tá vendo? Você vai colocar isso aqui dentro lá do fluido e vai apertar assim, beleza? vai uma pilha palito, AAA, tá pessoal? e é uma pilha só, tem gente que acha que vai duas, mas não, vai uma só é bem simples, eu quero mostrar pra vocês lá na prática e tem uma dica muito importante pra você não fazer a medição errada tá bom pessoal? Eu não vejo ninguém falando sobre isso, mas eu vou explicar pra vocês lá na frente lá deixa ele assim ó, apagado, tá? Coloca ele aqui e aperta, beleza? o meu aqui tá dando menos que 1%, mas se afundar mais um pouquinho ó, 2% e se ficar vermelho pessoal, sinto informar, mas o fluido de freio tá mais do que 4%, maior que 4% de umidade então você já tem uma perda na eficiência do seu freio ah Nando, mas isso quer dizer o que? isso quer dizer que se você tiver 100 por hora, por exemplo, tiver, o fluido tiver ruim você vai precisar de 30 metros a mais pra frear o seu carro do que tá normal, tá? tô exagerando aqui? tô mas pode ser a diferença muitas vezes entre colidir o carro, causar um acidente grave ou não isso aqui pessoal, pra você que tem oficina, você que me acompanha aí é um ótimo argumento de venda de serviço primeiro que traz credibilidade no que você tá fazendo, não fica só no achismo do mecânico né turma então o seu cliente vai estar vendo ali, você faz pra ele, mostra pra ele ó, tô vendo aqui que o seu fluido de freio não tá bacana, você não quer aproveitar e fazer a troca e o fluido de freio é barato né, a caneta é barato pra você investir R$29,90 o fluido pro cliente vai custar com a sua mão de obra aí, sei lá R$150,00, R$200,00, não sei qual região que você tá mas é aquele dinheiro a mais ali que muitas vezes compensa um outro serviço que você tá fazendo então pessoal, ó, recomendo fortemente aí a compra dessa canetinha ou pra você entusiasta como eu, que gosta aí de tá sempre monitorando vendo os números, os dados do veículo também serve pra você tá acompanhando a qualidade aí do fluido então fica a dica, muito obrigado, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito tá lá o link na descrição do mesmo que eu comprei pessoal não sei se o valor vai estar o mesmo, mas na data desse vídeo eu paguei R$29,90 e funciona pessoal, acredite, isso aqui é legal pra caramba muito obrigado, tchau